Ontem foi um dia que a Claudinha surpreendeu o Brasil inteiro fazendo uma declaração de amor para a sua ex-empresária Adriana Bonato com quem a gente sempre conversou desses anos todos e sempre chamou de o anjo da guarda da Claudinha Rodrigues porque ela sempre foi mais do que uma empresária ela sempre foi uma amiga, uma parceira ali de vida sempre presente nos melhores e nos piores momentos ela estava lá só que ninguém imaginava que pudesse haver uma ligação amorosa sentimental entre as duas e o que ficou ontem quando Cláudia Rodrigues aparece num vídeo nas redes sociais dizendo que ela ama a Adri Bonato e esse amor é de mulher para mulher realmente aí todo mundo falou, meu Deus, como que a gente nunca desconfiou porque só agora a Claudinha está vindo contar essa história para a gente e aí foi aquele banho de afeto, de apoio, de querer que elas fiquem juntas só que a coisa foi unilateral houve até um pedido de casamento por parte da Claudinha e não houve resposta da Adriana e Bonato aí hoje apareceu uma resposta mas naquela história, não, eu estava muito ocupada, minha vida é isso, aquilo precisei parar para refletir em tudo que a Cláudia falou me pegou de surpresa não imaginava, vamos ver, vamos conversar vamos saber o que vai acontecer dessa história aí eu me assustei porque eu jamais esperava que a Cláudia tivesse essa coragem de ir para uma rede social se expor, me expor e ainda me pedir em casamento então isso me assustou muito, entendeu? porque daí eu vi que ela estava desesperada que era um meio dela chamar minha atenção porque ela estava tentando de todas as maneiras e eu estava fugindo disso, entendeu? por ela, não por mim por mim, lógico que eu ia aceitar lógico que eu ia querer lógico que eu ia... só que eu tinha medo do que poderia acontecer com ela até mesmo os fãs, entendeu? que nós vivemos num país muito preconceituoso não adianta querer tampar o soco a peneira e dizer que não sim, com 17 anos que eu me assumi homossexual era totalmente diferente do que hoje não, continua a mesma coisa não mudou nada, as pessoas continuam preconceitosas e o meu medo é que a Cláudia sofresse por conta desse preconceito que ia ter em cima dela principalmente por ela não ser homossexual por ela não ser bissexual ela não gosta de mulher ela não gosta de homem ela gosta de homem, ela não gosta de mulher só que ela se apaixonou pela mulher que é a Adriane, entendeu? não, ontem a gente conversou eu fui até Curitiba ela estava em Curitiba e a gente conversou a gente pontuou tudo ela me explicou o lado dela eu expliquei o meu lado e a gente conseguiu entender que a gente pode dar uma chance pra esse amor então a gente resolveu vir pro Rio de Janeiro ela tá aqui no Rio também ela já tá indo comigo aqui ela voltou ontem com você? ela voltou comigo ela, o James, a equipe inteira então vai ter casamento? você disse sim na proposta? aí é que é assim, Sônia é assim, calma eu sou geminiana também eu sou geminiana igual Zé e a Cláudia é isso, que tô perdida então é, na resposta na lata assim, é, a gente tá namorando tá então a gente vai namorar a gente vai, vai, vai se conhecer vai dar oportunidade e aí a gente vai ver se, se der a química se der tudo certo aí sim porque assim você é casado? já foi já foi quando você começou a namorar você já tinha a data do casamento e já sabia que ia casar pelo que eu tô sentindo você quer fazer as etapas aquelas escadinhas uma por uma é isso? como fala meu afilhado Gabriel eu sou um velho então eu sou muito assim tradicionalista muito conservadora sabe? tipo, eu sou uma pessoa assim bem bem das antigas entendeu? então se for pra ter casamento vai ter casamento nos conformes véu e grinalda essas coisas mas é é muito cedo pra falar em casamento tá mas assim vamos devagar então vamos falar de amor que vai muito além de tudo isso que é o que realmente importa você deu sim ao amor de vocês é isso? sim eu dei sim que legal